Seja muito bem-vindo, bem-vinda à nossa sexta prática da nossa jornada de 21 dias de cura. Hoje na nossa meditação, seremos convidados e convidadas a nos conectar com a natureza que existe dentro de nós e também fora da nossa existência. Uma conexão profunda que nos traz um mecanismo de autotranscendência, de cura, de paz e também de uma conexão poderosa. O universo surgiu de uma grande explosão a partir de uma singularidade. Essa singularidade é representada por um ponto menor que a menor coisa que existe. É como se fôssemos dividindo a matéria até chegarmos a algo indivisível. E a partir dessa singularidade do Big Bang, todo o universo foi criado e todas as causas e consequências levaram à criação do nosso ser, mas através dessa singularidade. E por isso, na prática de hoje, seremos convidados e convidadas a nos conectar com essa natureza que existe dentro de cada um de nós e também fora do nosso ser. Uma conexão que transcende a nossa consciência e que traz ainda mais propósito para a nossa jornada. Percebendo a nossa interação com o todo, somos capazes também de perceber essa inteligência que habita dentro de nós e essa interdependência entre o nosso corpo, a nossa mente e essa inteligência divina. Que vocês possam, então, ir se ajeitando aí na postura escolhida, relaxando um pouco mais as pernas, os braços, trazendo a intenção para essa prática, trazendo também um conforto para o corpo físico, para a sua mente. Estando ainda mais presente, estando ainda mais presente na sua respiração, ou até mesmo através das percepções de tudo que se manifesta aí, nesse instante. Vá se ajeitando mais, mantendo as suas costas alinhadas, se puder, descruze as pernas, os braços. Muito bom. Iniciando, então, a nossa meditação, através daquela conexão com o ambiente à nossa volta. Não existe uma caixinha que separa cada uma dessas memórias ou mesmo cada uma dessas imagens. Que a sua mente forma. Essas expectativas também que são geradas através dos seus dias, da sua vivência. E se for da sua vontade nesse momento, a cada vez que expirar, vá fechando seus olhos cada vez mais. Inspirando grande, projete o abdômen para fora. Permita as suas costelas se afastarem, o ar preencher os seus pulmões. Na expiração, solte o ar pela boca, ao mesmo tempo em que você relaxa o seu corpo, duas vezes mais. Permitindo também as suas pálpebras ficarem cada vez mais pesadas, relaxadas. Soltando-se ainda mais na sua postura. Inspirando grande, expirando. Você é capaz também de sentir o quanto tudo é impermanente. O quanto o seu corpo se transforma ao longo da prática. O quanto a sua mente consegue percorrer espaço e tempo. E vários pensamentos coexistem aí nesse instante. A gente consegue, então, levar a nossa existência para todos os pontos que a gente quiser. Inspirando mais uma vez e expirando. Vá soltando todas as partes do seu corpo. Desde o topo da sua cabeça. Até os seus pés. Vá fazendo esse mergulho gostoso. No seu tempo. No seu ritmo. Entrando em contato. Com esse espaço de quietude e paz. Que existe aí dentro de você. Inspirando e expirando. Utilize a sua respiração. Como a porta de entrada. Para níveis ainda mais profundos. Do seu consciente e inconsciente. Deixando-se envolver por toda essa energia de relaxamento. De paz. De equilíbrio. Mesmo que outros pensamentos cheguem até você nesse instante. Apenas os observam. E retorne com a sua atenção. Para dentro de você. Desapegando-se de todo e qualquer estímulo externo. Sinta o contato do seu corpo com a superfície na qual você se encontra apoiado nesse instante. E permita cada uma das partes se entregar um pouco mais. Uma abertura consciente a tudo que possa chegar. Lembrando que esse é o seu momento. E que você é o seu guia e mestre nessa prática. O seu corpo é um corpo pensante. Um corpo inteligente. Um corpo que cria memórias. Que as guarda até mesmo em locais que você não tem consciência. Um corpo que responde aos estímulos que chegam o tempo todo. Que abrem caixinhas aí dentro. Desse grande computador que é o seu cérebro. E que ativa respostas imediatas. Antes mesmo da sua consciência. O estudo da mente. Pode até compreender um pouco. Como o nosso comportamento é influenciado por esses registros, essas memórias. Mas ainda não conseguimos explicar. Por que registros parecidos. Estímulos parecidos. Desencadeiam respostas completamente diferentes. Em cada um dos indivíduos. Quais fatores estariam envolvidos nesse processo? O que para você pode ser algo muito importante. E que para outra pessoa não faz o mínimo sentido. São complexas redes formadas no seu consciente inconsciente. E cada estímulo ativa simultaneamente várias dessas conexões. Se você conseguisse agora ver o funcionamento da sua mente nesse instante. Você iria perceber que não existe separação de espaço e tempo quando um estímulo chega até você. Não há um local específico para o reconhecimento de uma informação. Existem vários locais que são disparados ao mesmo tempo. Vá mergulhando um pouco mais. Entrando em contato com a sua realidade que é única. Entrando em contato com a sua mente que é tão poderosa e que mantém esses registros armazenados em um reservatório silencioso. Muito bom. Quero trazer uma experiência um pouco diferente para vocês hoje. Quero trazer a sensação de fluidez. Como se o corpo e a mente fossem um rio. Um rio, então, que tem as suas águas renovadas. O seu corpo, mesmo que pareça material, ele tem essa fluidez de adaptação. Se for possível, nesse momento, se conecte com todas as transformações que o seu corpo já vivenciou. Seja em tamanho, forma, até mesmo em função. Seu corpo é fluido. A vida é fluida. E a sua mente também é. É como se fosse um rio de pensamentos. Se conecte também com essa fluidez. De pensamentos, de sentimentos. De sensações, por que não? E até mesmo de intuição. A intuição é o que conecta o consciente ao inconsciente. É uma percepção interna de todas as funções. De todos os disparos. Porque muitas vezes nos conectamos apenas com o que há fora. Através dos nossos cinco sentidos. A intuição é a observação de como os estímulos nos afetam. Seja através da formação de pensamentos, de emoções. E até mesmo de reflexos involuntários do nosso corpo. Muito bom. Nesse espaço aí de paz e de quietude. A experiência que eu quero trazer para você é a da sua conexão com a natureza. A natureza é a cura do homem. Porque ela também é o homem. O contato com a natureza pode suavizar até mesmo os nossos sofrimentos. É como se estivéssemos no colo de nossas mães. Imagine-se então, agora, tendo esse contato com a terra. Seja através da visualização de você mesmo, em um local, em uma praia, em uma montanha, em um jardim. Volte-se para essa conexão. Veja a onda crescer e arrebentar. Veja o seu ruído e a sua força. Veja lá no céu a lua e também o sol. Sinta a areia, tocar os seus pés. Ao mesmo tempo, a grama. A brisa suave, livre. O céu azul, a chuva. Quantos ciclos a natureza tem? Ela nos ensina que muitas vezes é preciso respeitar o tempo. Cada coisa no seu lugar, com a sua função. Permitindo que a gente se conecte com a nossa natureza interna. E também seja capaz de se misturar com essa natureza externa. Terra, água, fogo e ar. Faça esse movimento agora, nesses instantes finais. De entrar em equilíbrio também com a sua natureza. Dos elementos que formam o seu corpo. E que também estão presentes fora de você. Se conectando com toda a evolução e ancestralidade que você carrega. Porque se formos avaliar a árvore da vida. Todos nós. Não só humanos. Mas todos os animais. Todas as plantas. Todos os organismos. Estamos conectados. Cada um com a sua singularidade, é claro. Mas percebendo a importância dessa conexão. Percebendo que cada um desses organismos. Tem a sua função. Na manutenção da natureza, da vida. A manutenção dessa cadeia, dessa ligação. É um elo. Que coexiste. Em espaço e tempo. E quando temos essa consciência. Que sai de nós. Que sai do nosso corpo. É possível sentir. Um amor enorme. É possível sentir que o nosso corpo já sabia de tudo isso. E que nós somos muito mais do que ele próprio. E esses momentos de conexão com a natureza. São também momentos espirituais. Absolutamente belos. Reenergizadores. E também purificadores. E eu sei que existe um homem aí. Existe um ser humano. Que carrega dentro de si. Toda essa natureza ancestral. Toda essa vitalidade. Reconhecendo a Mãe Terra. Reconhecendo a natureza que habita em todas as nossas células. Deixando essa energia te envolver por completo. Aproveitando esse momento ao máximo. Transcendendo o seu próprio ser. Traga agora a sua mente. Memórias de conexões profundas. Com toda essa sua ancestralidade. Quando você traz isso no seu campo mental. O seu cérebro responde de forma imediata. E o seu corpo percebe que você honra a sua essência. Sentindo. Estando presente. Se permitindo. Recolhendo-se também, por que não? Expressando-se ativamente. Saindo à luta. Buscando a melhoria. Realizando seus sonhos. Cultivando o amor. Cultivando a terra. Construindo casas e jornadas. Construindo famílias. Realizando descobertas e inovações. Buscando na simplicidade. A sua verdadeira raiz. Inspirando grande. Nós vamos iniciar o nosso retorno. Projetando o abdômen para fora. Sinta-o afastar das costelas. Permita com que o oxigênio preencha os seus pulmões por completo nesse instante. Na inspiração, solte o ar pela boca. Liberando todo o seu corpo nesse movimento, tudo aquilo que você não precisa mais. Inspirando grande mais uma vez. Sinta o seu corpo se expandir. Perceba o quanto ele responde melhor aos seus comandos agora ao final da prática. Perceba também como sua mente está. E vá se conectando mais uma vez com o mundo em volta de você. Percebendo melhor os sons. Percebendo também todo o seu corpo físico. Sentindo o ar que entra e sai pelas suas narinas. Vá lentamente no seu ritmo. Mexendo os dedos das mãos. Mexendo os dedos dos pés. Passa a língua nos lábios. Mexa braços e pernas. Esboce um leve sorriso no rosto. E vá abrindo os seus olhos bem devagar. Se conectando mais uma vez com o ambiente à sua volta. Com o momento presente. Absorvendo todos os benefícios da prática. E que os méritos produzidos aqui se estendam a todos os seres. A toda a humanidade. E a toda a natureza. Porque quando a gente reconhece a nossa essência. A nossa essência verdadeira. A gente também se conecta. Com tudo o que existe. Que você esteja bem. Até breve. Namastê.